As exportações brasileiras de carne suína, no ano de 2021, trouxeram números muito positivos quando comparados com o mesmo período de 2020. Em volume, exportamos 1.137.000 toneladas, 11% a mais do que foi exportado em 2020. Esse é um número bastante positivo e mantém o Brasil quebrando aquela barreira de mais de 1 milhão de toneladas exportadas. Mas foi na receita cambial que os números foram melhores ainda, 16,4% de aumento, totalizando 2,6 bilhões de dólares obtidos com receitas cambiais das exportações brasileiras de carne suína. E esse número ajudou em muito a tentar equilibrar e minimizar o grande impacto de custo que o setor sofreu durante o ano de 2021. O aumento do milho e do farelo de soja, mais de 100%, impactaram severamente a rentabilidade dos nossos produtores e as exportações ajudaram a minimizar esses efeitos que foram bastante severos. Quando olhamos o mês de dezembro, também são positivos os números. Crescemos 7,3% com relação ao volume exportado em dezembro de 2020, fazendo 89,7 mil toneladas exportadas. A receita desse ano, no mês de dezembro, foi de 191,53 milhões de dólares, 0,9% a mais do que dezembro de 2020. E os mercados que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o maior comprador com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo um bom volume de importação. E olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022, a gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022, o que deve ajudar a enfrentar esse período de alta de custos de produção que deve se manter ainda no primeiro semestre de 2022. As exportações, portanto, fecham o ano, apesar do grande impacto de custos, fecham o ano de maneira positiva. Números bastante importantes que ajudaram a equilibrar e fazer com que a indústria se mantivesse resiliente, protegendo seus trabalhadores da Covid, mas mais do que isso, ofertando comida no mercado interno e no mercado externo, colaborando com a segurança alimentar do Brasil e do globo. Legenda Adriana Zanotto